Olá a todos, todas e todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de reação no Hashtag Eurovision, desta vez para reagir a uma canção que está a concurso no Benidormfest 2024, não é? O festival espanhol que escolhe a canção para representar a Espanha na Eurovisão. Esta vez calhou-me então o artista Noan, com a canção Tejo de Menos, por isso vamos ver o que é que acontece a partir daqui, espero que a canção seja boa, portanto vamos lá. Temos aqui um rapaz, que está a cantar, bom timbro, não é? Uma voz interessante. Ah, uma canção de amor não é? Ele tem salvagem dela? ou dele, não sei. Sobretudo o que eu estou a destacar nesta canção de agora é a lenfose e o timbra do artista. Não é de todo um género musical que eu aprecio ou que vá de propósito a ouvir. Penso que para um tipo está fixe, mas falta qualquer coisa. Está fixe. Eu acho que isto é aquela canção que o pessoal vai estar a cantar, a música toda. Talvez cresça com a atuação ao vivo esta canção, mas para já não me está realmente a dizer nada de especial. A música terminou, a canção terminada, vamos lá então a considerações. Mais uma vez, para mim, o que realmente se destaca nesta canção, visto que é um género que eu não aprecio tanto, é realmente o timbro do rapaz. Acho que é isso que dá ali uma... Ao meu ver, dá assim mais interesse à canção. Mas é mesmo aquele género de canção que eu não vou ouvir de propósito. Tipo, se estiver a dar, ouve-se bem. Acho que é uma canção que se ouve bem. Acho que está bem feita. Mas não sei, não sinto que possa competir assim muito. Não há nada que se destaque, não tem um elemento que eu fico... Oh meu Deus, isto é fantástico, estão a ver? Aquele impacto, aquele calafriozinho, não está a vir. É só tipo uma música ok. Uma música média que se ouve bem, mas é só isso. No entanto, pá, é uma proposta ok, não é? Acho que não envergonha. Mas eu já estive a ouvir algumas, ainda não a ouvi todas. Já ouvi algumas canções e já ouvi umas que eu realmente gostei. E prefiro a esta. E olha, é isso. A minha reação à canção do... No one... Te echo de menos. É esta. Espero que me digam então nos comentários... Qual é a vossa reação? Espero que me digam nos comentários também qual é que é a vossa opinião sobre esta canção. Se gostam, se não gostam, sentem que é boa, que não é. Que vai representar Espanhol, não. Contem-me tudo nos comentários. Não se esqueçam então de subscrever o canal. Seguirem-nos nas nossas redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok. No nosso site onde podem acompanhar todas as notícias do mundo era invisível. E é isso. Um beijinho a todos, todas e todos. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.